Eu já estou numa idade provecta, onde a gente esquece muitas coisas, então, tentar fazer um resumo dos trabalhos. A minha opção primeira foi trabalhar com a classe operária, com os pobres, com os poceiros. Não era diretamente de oposição política, mas de trabalho com os injustiçados. Por isso, eu fui para a cidade industrial, para o bairro Lindeia, e comecei a trabalhar em fábrica e comecei a fazer comunidades nesse bairro. Pouco tempo depois, não sei quanto tempo, os padres da cidade industrial nos reuníamos, isto foi em 72, 73. Os padres da cidade industrial nos reuníamos na sede da pastoral, que estava na Praça da Semig, uma vez por semana, e publicávamos um pequeno texto com o fato da vida mais relevante que tinha acontecido, e depois com o evangelho, e nas comunidades, nos bairros se reuniam as comunidades de base para comentar sobre o evangelho e, a partir do evangelho, também fazer uma reflexão sobre a questão sobre a própria vida e sobre a justiça. E aquilo foi, durante muito tempo, sendo uma voz na consciência do povo para lutar. Eu, como era também operário, era soldador, participávamos do sindicato, participávamos de greves que eram, nunca eram justas, sempre diziam que eram contra a ordem, etc., mas na Mannesmann, na Fiat, em 76, e então havia, eu nunca me senti assim, acuado, sempre tive liberdade para falar, embora soubesse que havia pessoas da polícia gravando meus sermões, não sei se vão publicar alguma vez, os sermões completos da minha autoria, que não devem valer grandes coisas. E, uma vez, um soldado da polícia militar, mas não estava, da polícia secreta, então saiu correndo, o povo saiu atrás dele e caiu o microfone, caiu o gravador, deviam ser meios menos sofisticados que atualmente. Eu convidei o policial para colocar no altar o microfone, porque não tinha nada que ocultar. Mas, enfim, foi sempre assim, a trajetória. E aí, na cidade industrial, decidimos, eu não sei que ano foi, se foi no ano 80 ou 70 e poucos, não me lembro, a idade. E, então, fizemos uma missa no dia 1º de maio. E, para isso, eu tinha, quer dizer, eu, nem o Mário, e outra pessoa que não sei se é Pimentel. Agora, naquele tempo eram jovenzinhos, não é? E estávamos todos, mais ou menos, numa idade, que agora não lembro quem era. Mas, por uma história em quadrinhos do 1º de maio, para conscientizar o povo do significado dessa data, que a maior parte não sabia. Então, estava muito bem feito, por um cartunista muito bom. Eu não sei se deve estar continuando, trabalhando por aí, eu não me lembro mais o nome dele. Nilson, não é? Muito bom, não é? Então, eu tinha feito uma obra de arte, duas páginas, muito bem explicado, 1º de maio, e eu coloquei na minha vespa, amarrado, e entrei na cidade industrial, na pastoral, para que já no dia seguinte ia ser a missa, e estava, mas eu, como sempre, fui bobo, não reparei ninguém. Entrei com a vespa, fui ultimar umas coisas para o dia seguinte, e quando saí, a polícia tinha roubado todos os exemplares do 1º de maio, não é? E eu sofri com aquilo, porque achava muito bem feito, não é? E nunca mais soubemos onde ficaram, não? Só ficou um, que eu tinha tirado para mostrar aos padres que estavam reunidos lá na cidade industrial. E então, tivemos a missa, sim, sim, não pudemos distribuir aquele folheto no final, mas tivemos a missa, fomos fotografados de muitas maneiras, e alguma vez uma pessoa se aproximou, eu pensei que ele ia comungar também e foi levar o santo sacramento e só tirou a fotografia, não é? E digo, ué, mas é que queria só tirar fotografia, não vinha por devoção. E então foi um, depois fui destinado ao bico do papagaio, então já desci a Minas Gerais, eu fiquei lá no lugar do padre Josimo e fiquei ao lado dos poceiros que estavam sendo escornaçados. Então, em geral, o que houve foi mais ou menos isso durante a vida, não era nada, não houve nada especial. Como fatos dos quais eu lembro e que houve nesse tempo da ditadura, eu lembro primeiro daquela carta inocente que foram publicadas, que fomos, acho 40 padres mais ou menos, assinamos uma carta onde reclamávamos, quem fez a carta que eu não fui, só assinei, de que precisávamos no Brasil mais escolas e menos canhões, coisas assim, inocuas, não é? Que eram óbvias. Mas por isso fomos denunciados, tivemos que ir na delegacia no exército e depois fomos a juiz de fora, fomos submetidos a julgamento e fomos inocentados, não é? Porque só que diziam que tinham que perguntar aos comandantes militares e depois qual ia ser a sentença. Porque tudo isso era uma comédia, não era uma coisa séria, não sei se as consequências poderiam ter sido sérias. Então, esse é um fato que eu lembro, eu tive que dar uma desculpa na fábrica para sair e faltar dois dias para ser julgado pelos militares. E quando vinha tirando, fazendo firme na minha cara, eu punha alguma coisa na frente, porque digo, se o meu chefe de fábrica vê que eu estou aqui, vai levar um susto. E não queria que morresse de susto. E então, o fato que eu lembro foi dessa carta, que é uma coisa ridícula, um fato muito sério. Foi, não aqui, mas em Cachoeirinha, em Barzelândia, onde o coronel Giorgino, que era comandante do décimo batalhão da polícia militar, não lembro do sobrenome desse senhor, expulsou aposseiros que tinham nascido naquele lugar e levou uma uma ordem fajuta de um juiz de paz. Um juiz de paz é a ordem de despejo daqueles poceiros, centenas de poceiros de Barzelândia, um lugar chamado Cachoeirinha, que foram expulsos. A polícia matou porcos de criações que eles tinham, os deixaram debaixo de umas árvores, muitas crianças morreram por causa disso. O bispo, que Deus o tenha, porque a misericórdia de Deus é muito grande, o bispo estava lá em visita pastoral e não levantou a voz contra essa injustiça terrível, e foram expulsos e ficou por isso mesmo até hoje. Eu acho, depois eu fui para o bico do papagaio, não sei como é que ficou, mas essa injustiça eu acho que não foi reparada até hoje. Tinha lá um negro que era um líder daquelas famílias, mas mataram, mataram três pessoas, os soldados e os jagunços de Montes Claros. E tempos depois, tenho memória um pouco, muito ruim, fizemos um ato de apoio a esses poceiros. Fomos aqui de Belo Horizonte, dois ônibus, de outros lugares também, celebraram a missa e celebramos, fomos parados na estrada pela polícia militar, pela polícia rodoviária, ficaram pedindo documentação e querendo impedir que pudéssemos continuar viagem para celebrar aquela missa, mas conseguimos passar essas barreiras, chegamos atrasados, mas chegamos, celebramos a missa, protestamos contra essa injustiça que não tinha a ser resolvido, como acho que até hoje. O povo foi expulso e o pouco que tinha desapareceu. Então, é um fato muito grave que aconteceu aqui em Minas Gerais. Não sei se você continua falando disso, acho que não, porque o povo pobre foi expulso. Outro fato... Antes de continuar, o senhor se lembra do... quem era o líder dos poceiros naquele momento? Se chamava lá Osvaldo, não sei se... Não me lembro. Não. Porque eu não estava lá. Quem estava lá era perto, era um padre jesuíta, que era padre de Barzelândia. Coronel Jorgino é... Coronel Jorgino não era o líder dos poceiros. Ele era o comandante do primeiro destacamento. Era o comandante de Montes Claros. Ele. Javé. Jarder. Jafé. Sim. Só para repetir o nome para ficar registrado. Jarder. Jafé de Paula. Não. Coronel Jorgino é o comandante do destacamento. O líder comunitário é Jafé de Paula. Jafé de Paula. E tinha um negro também que era... Tinha um... 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 Eu não lembro. Eu não estava lá. Eu pedi para repetir, porque a audiência está sendo gravada, para a gente registrar corretamente os nomes das pessoas. Eu não sei. Mas... Desculpe. Outro fato que aconteceu nesses tempos foi o assassinato do padre João Bosco Penido Burnier, que trabalhava com o padre João Bosco Penino. Eu trabalhava com o padre João Bosco Penino. Eu trabalhava com o padre João Bosco Penino, na diocese de... 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 De São Pedro. De São Pedro. De São Pedro, talvez da Araguaia. De São Pedro, talvez da Araguaia. Num local que eu visitei, chamado Ribeirão Cascalheira. Onde depois construíram uma igreja para os mártires da justiça, que até hoje está lá. Aquela igreja. E está Dom Pedro também, um dos mártires que ainda está vivo. E foi uma morte brutal, porque o padre João Bosco, com Dom Pedro, estavam voltando de uma festa. Foi no tempo da Nossa Senhora, lá por 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida. E então, estavam lá, fazendo uma parada nesse local, e foram avisar que tinha havido uma discussão entre policiais e poceiros daquele lugar. Onde os bancos estavam grilando terras. Um banco de... Eu não lembro também o nome. E... Estavam sendo torturadas umas mulheres para que dissessem onde se tinham escondido os maridos delas. Então, o padre Burnier e Dom Pedro foram até a delegacia para interceder por essas mulheres. E quando o padre Burnier estava falando com o soldado, o soldado deu uma coronhada e deu um tiro na nuca com uma bala dum-dum. E ainda o padre demorou em morrer. E acabou morrendo em Goiânia. E acabaram levando para ele urgentemente. Então, esse é outro fato, eu lembro, e que teve repercussão aqui. Celebramos uma missa na igreja, que era a paróquia de Santo Inácio, na cidade de Jardim, que ficou superlotada, porque naquele tempo não havia meios de protestar contra atos da ditadura. Só nas igrejas e conventos, estes lugares. Então, havia cheio de estudantes. E o padre Agostinho Castejón ia lembrar desse assassinato, quando o padre provincial nosso, que era, enfim, não lembro do nome, assumiu a missa e não falou uma palavra contra essa arbitrariedade e esse assassinato. Eu, depois, perguntei a ele se o padre tinha morrido rezando o breviário, não é? Porque parecia que tinha morrido inocentemente. E ele não tinha falado uma palavra de repúdio a esse ato da Polícia Militar de Mato Grosso. E esse foi outro fato que aconteceu nesse tempo. Mais tarde, houve... Eu pensei que íamos ter aqui uma... que íamos nos lembrar uns aos outros, fazer memória das coisas que aconteceram. Foi aquela missa, a primeira missa que se celebrou na Praça da Semig, em 1º de maio. Ainda hoje continuam celebrando, mas já vão rezando o terço, não é? Mudou um pouco o sentido de luta pela justiça, porque as coisas vão se esquecendo. E teria alguma outra coisa, mas que eu não lembro, sabe? Lamento não poder ajudar mais, mas acho muito importante, porque até hoje não se está fazendo justiça aqui, eu acho, no Brasil. E se está tampando tantos crimes de tortura, de esbulho aos pobres, aos poceiros, aos que não têm terra, e depois ficou meio adormecido isto. E agora, o importante é o agronegócio, e não as necessidades do povo pobre. Enfim, desculpe não poder ajudar mais, mas eu já falei que não poderia ajudar muito. Eu tenho uma pergunta, o Betinho pediu que eu lhe perguntasse para o senhor explicar melhor e ampliar um pouco. Parece que no dia do golpe militar, as igrejas foram obrigadas a tocar o sino. Aconteceu isso lá com o senhor? Mas não foi o dia, foi o aniversário. Não, porque eu nem tinha igreja. Eu morava no bairro Lindeia, e estávamos fazendo igreja. Mas os padres da diocese de Itabira foram chamados pelo chefe local do exército para que foram combinados para tocar os sinos no dia 31 de março para comemorar a Gloriosa. E alguns padres tocaram, outros não tocaram. E aí o comandante achou que estavam faltando ao respeito que deveriam. Então foram chamados os padres, uns davam uma desculpa, outros davam outra. E um dos padres disse, eu soube que o senhor não tocou o sino. Não sei se era o padre, mas se era nova de... Como que se chama, no Estado de Minas, né? E hoje não fazem mais as igrejas com sino, né? É difícil. Então chamaram o padre e disseram, por que o senhor não tocou o sino? E receberam uma ordem clara. E foi um motivo muito sério. E qual foi esse motivo? Porque nós não temos sinos. Então não podíamos tocar os sinos, né? E foi isso. Eram coisas ridículas, não? Mas toda a ditadura fica ridícula. Exatamente. Padre Miguel, muito obrigado pela sua colaboração. O senhor disse que é muito pouco, não. O senhor nos trouxe muitas informações. E informações muito importantes. Muito obrigado pela sua coragem e pelo seu testemunho. Obrigado. Obrigado.